O samba dos pobres do Brasil O pobre no Brasil é pobre mesmo Existencialista cá pra nós é vigarista E a nossa refeição é sanduíche pão com pão Pobre no Brasil não tem boa de chafariz Nosso pobre é pobre mesmo, diferente de Paris O samba que tem cheiro de farofa com torresmo O pobre no Brasil é pobre mesmo Este é o samba dos pobres do Brasil Sem tão prece, sem finesse Não fala em gulepar, champanhe ou caviar Só fala em favelas, barracões e luar O samba que tem cheiro de farofa com torresmo O pobre no Brasil é pobre mesmo Existencialista cá pra nós é vigarista E a nossa refeição é sanduíche pão com pão Pobre no Brasil não tem boa de chafariz Nosso pobre é pobre mesmo, diferente de Paris Lá 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 Obrigado.